Música Em crise, governo admite erro e recuo de novo sobre copa Gente, esse vai não vai, esse diz não diz, é feio para o Brasil Precisou do Blatter vir aqui para dizer que os compromissos assumidos com a FIFA tem que ser cumpridos O presidente Lula assinou e mais 5, 100 ministros Então, olha, com bebida ou sem bebida, uma coisa é certa Cumpram o que está assinado, se foi bom, se for mal, não interessa Cumpram, porque palavra lá fora vale, e ainda mais escrito Está escrito que o Brasil, durante a copa, pode e deve vender bebida alcoólica em estágio Não estou a favor de ser certo ou de ser errado, não Estou a favor que cumprem o compromisso Não é verdade? Estou de olho em vocês, hein? Preste atenção Ajude a renovar conosco o nosso querido Brasil Muito obrigado a todos Um forte abraço e até a próxima oportunidade Música 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 Música